Pastor, é fácil, é fácil falar quando não tem problema, mas eu digo que eu tenho uma luta diária na minha vida, diária, uma luta que, e eu só vou entender essa luta que Deus me deu, o dia que Ele me levar, só isso, o dia que Deus me levar, eu vou perguntar para Ele, de fato, por que que aconteceu? Por que isso? Todos os dias, todos os dias, todos os dias, se eu não orar, eu sou pisado lá fora, todos os dias, um dia falar para mim assim, É, pastor, o senhor foi o pastor do jejum, o senhor foi o pastor da prosperidade na segunda-feira, o pastor do Deus excelente, ninguém vai quitar no senhor, Agora, que Deus deu para o senhor, uma criança especial, eu ouvi de um estadoso, o senhor, eu vou ter que tirar a região de você, porque as pessoas nem vão querer receber a tua oração, E aí? E aí? O que que eu fiz? Desistir? Eu não, eu não sei a luta, a guerra que eu passo todo dia, a rejeição, em lugares que nós vamos, Eu falava outro dia, a gente faz festa, mas dificilmente a Luana, ela vai para uma festa, porque ninguém quer convidar uma criança assim, Ser forte é isso, você pegar a dor de uma pessoa que não entende, e falar, eu vou te fazer uma autoestima maior do que a rainha, Você acha que eu não tenho problema, mas vamos lá, eu tenho dois filhos, eu passo guerra com filhos, como você passa com o seu? Tem um que está na Inglaterra, que é para trazer alegria, às vezes transformar esse problema, Eu tenho outro que está naquela fase de não ser o que eu quero, Olha o que é isso, olha o que é aquilo, Então, as guerras, só mudam o endereço, Mas eu, eu recebi uma missão de Deus, E vou mantê-la firme, Para o diabo me derrotar, Para o diabo me colocar para baixo, Só se Deus quiser, que eu duvido isso, Eu duvido isso, Sem contar, Sem contar, Os nossos problemas diários, Chegamos a uma idade aqui, Hã? É, Todo dia, trabalhando o dia todo, Cheguei, encostei, A bala, você está gelado, Está frio, Não estou sentindo nada, Não estou sentindo a perna, não estou sentindo o braço, Não estou sentindo nada, Então, Aí eu falo, Meu Deus, Nós temos as mesmas lutas, As mesmas lutas, As mesmas, Talvez a minha, Até um pouquinho mais pesada, Estava dizendo, Seu Gilberto, E ele vai meu pai, Para ver a mãe dele lá, Meu pai 73, A mãe dele com 96, Tudo novinho, Tudo jovenzinho, Não, não deixa que eu dou um jeito, Mas não é, Que lá ninguém gosta de mim, Então, você vê, Quem não tem problema? E aí? Mas onde é que eu estou? Você nunca, O dia que você me vê, Olha, Primeiro quando eu estou, Eu sumo da internet, Eu fico no meu, Como Jesus, Ele entra no teu quarto, E fica, Quando eu não faço café, Porque eu estou no quarto, Guerreiro, E eu saio dali, O espiro foi, Eu saio dali, Para o diabo dizer, Vamos embora, Que hoje está a pior coisa, E assim tem que ser, Amém? Não se deixe nada te abater, Não deixe nada te abater, Porque essa luta não é nossa, A nossa recompensa vai ser tão grande, Tão grande, Que você não faz ideia, Essa semana, Eu quero que você comece, Essa semana assim, Orando dizendo, Senhor, Eu quero a minha recompensa, Da minha oração, Eu quero a minha recompensa, Eu quero a minha recompensa, Amém? Eu quero a minha recompensa, Que o Senhor prometeu, E você vai vencer, Porquê que você vai vencer? Porque não é você que batalha, As pessoas não entendem a Bíblia, Maldito o homem que confia, Maldito o homem que confia, Você se torna maldito, Quando você confia na tua força, Na tua capacidade, No teu pensamento, Não é quando você confia na Palavra de Deus, Já faz isso, Crê no Senhor teu Deus, Crê-te nos teus profetas, E prosperareis, Amém? Acredite na Palavra de Deus, Não acredite na tua força, Não acredite no teu pensamento, Porque ele é mentiroso, Ele diz que você não consegue, Você consegue, Porque essa luta não é sua, É de Deus, É de Deus a tua luta, Se a tua vida é de Deus, Teus problemas também é dele, Não acredite no teu pensamento, Tchau, tchau.